Muito bem galera, vamos aí para mais uma luta, agora aí na competição premium, temos de um lado o senhor Line Family jogando de feiticeira e do outro lado temos, deixa eu ver se ele está de boa aqui já, temos aí o DKS jogando de mística, vamos nessa, começa o primeiro round. Lá vem aquele Hazen Shuriken, a mística defende ali com a super armadura, tranquilo e calma, primeira sequência ali os dois parece que estão só se estudando, lá vem aquele olho do dragão e do dragão, mas para feiticeira esse não vai ser um problema. A mística vai fazendo a rotação dela ali de super armaduras, temos aí a primeira derrubada em cima da mística, lá vem aquele Grim Reaper, pelo menos aí a mística tem a vantagem de ter um dano a menos né, a feiticeira não vai bater tão forte aí por causa da redução de dano mágico que a mística tem. Temos um stun agora, lá vem o grab e a feiticeira puxa o escape antes de cair no chão, muito bem. Lá vem mais uma sequência, lá vem o Grim Reaper ali na cara da mística, conseguiu tancar ali, mas conseguiu um contra-ataque muito bom, ela vai causando um bom dano, mas a feiticeira escapa ali ainda com 30% de vida. A mística vai para cima, tentou ali pegar a saída dos corvos, mas sem sucesso, lá vem a visibilidade da feiticeira, ela se afasta, não tenta o engage pelas costas. Continuamos a sequência ali, agora os dois atacando ao mesmo tempo, mas a feiticeira consegue a eliminação. Foi meio que de surpresa esse dragão saindo da terra agora ali, explodiu o HP da mística, eita. Muito obrigado, Radief, muito obrigado, Shaftocrator, pelos subs, daqui a pouco eu vou rodar aí as notificações de vocês. Lá vai o Dream of Doom. Novamente ali os dois se estudando, a mística está só na defensiva, só esperando. A feiticeira atacando tudo o que pode em cima dela. Dois razões de shurikins parados, a mística vai para cima, joga ali o Olho do Dragão. A feiticeira escapa, tenta jogar ali uma erupção, mas acaba tomando um knockdown. O dano é praticamente zero em cima da feiticeira ali, parece que deu algum problema. A mística conseguiu um CC, mas não causou dano nenhum em cima da feiticeira. Mais uma vez a mística vai para cima, joga o Olho do Dragão. A feiticeira não vai ter problema nenhum para escapar disso, só precisa de um iframe. Lá vem o Shift do botão direito, o Grim Reaper bate no peito ali da mística, causa um bom estrago, mas nada demais. Ué, e agora? Eu não vi o que a mística fez. O que a mística fez? Não sei o que aconteceu, mas a feiticeira foi forçada a utilizar o escape. Eita, Neo Rafa, muito obrigado pelo sub. Entramos no hype, no meio da luta, meu amigo. Muito obrigado pelo sub. Cinco minutos aí para mais um sub, ou 100 bits. Temos ali a mística no chão, sendo fatiada. E a feiticeira consegue ali puxar a vantagem agora para ela também. Nenhum dos dois tem o escape mais. Eita. Dream of Doom bateu ali na mística, sentiu a dor. Lá vem os beats ali do Vasilius. Chegamos aí no hype subindo junto com essa luta, junto com a eliminação aí da mística que caiu. Vamos aí para o hype tier 2? Eita. Muito obrigado aí, senhor. Muito obrigado, Vasilius. Meu Deus, estou tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo aqui. Vai dar problema isso. Vamos lá, começando o terceiro round. Pringua 2x0 para a feiticeira. Ai, ai, ai. Vamos trocar a tela aqui. Mouse, 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 nós voltamos. Tudo bem, começou o round agora, sem problemas. Tranquilo, foi mal. É o hype, é o hype, é o hype. Mais uma sequência agora ali. A mística vai fazendo a rotação de super armaduras, mas por enquanto nenhum CC conectado. Temos ali a feiticeira indo nas costas, tentou empurrão, a mística estava na super armadura, está tranquila. Mais um olho do dragão. Temos o grab agora em cima da feiticeira, lá vem a sequência, combo prolongado, e a feiticeira é forçada a utilizar o escape. Será que vamos conseguir hoje bater o hype tier 2? Nunca cheguei no tier 2. Três minutos aí para mais subs, ou beats. Continuamos com a partida agora. A mística vai voltando. Temos ali um stun? Não, a mística consegue defender. Rasen Shuriken, Dream of Doom, tudo defendido. Lá vem o olho do dragão ali, a feiticeira nem sente. Lá vem o Grim Reaper, perigoso, foi para o chão agora, acho que não levanta. Dream of Doom, mas ali com 2% a mística consegue puxar o escape ainda. Meu amigo! A mística sobrevivente! A mística sobrevivente! Olho do dragão de novo. E temos aí, finalmente, a eliminação da mística nesse round. Foi um round meio duro, mas a feiticeira levou tranquilo. Levou tranquilo, jogou ali mais um Dream of Doom. Não conectou, mas foi para cima, o HP estava bem baixo. Conseguiu ali uma calamidade que causou um pouquinho mais de dano. A imobilização veio logo em seguida. E aí já caiu fedendo já. Vitória aí da feiticeira 3x0. Obrigado!